Se a selva fosse a caneta e a tinta fosse o mar Não daria pra escrever o que agora eu vou contar Quando Deus criou o mundo com prazer e alegria Fez o céu e fez a terra e também deu a luz ao dia O esprendor do mundo inteiro é por Deus que foi criado E veio o Filho Jesus para pagar nossos pecados Sendo o dono do mundo foi pregado numa cruz E com o poder divino a todos deu a sua luz Lembre bem desse ditado que se deu no paraíso Tentado pela serpente Adão e Eva perde o juízo Veio o anjo com a espada e botou fora o casal Por cometer o pecado e comido a fruta do mal Quem deseja mal aos outros só o mal pode colher Resumindo esta verdade que consegue escrever Morre pobre, morre rico e os que são inteligentes Porque tudo tem seu fim, ninguém fica pra semente